Dino! De novo? Quem não viu a primeira parte, tem que ir lá. Isso! O Dino é gente boa, que eu percebi aqui, então, o canal. Vai lá gente, curte, se inscreva, dá o like. Dino, o jogador. E o meu é coisa do Souza. Eu e do meu pai aqui. Eu sou o Nininho, eu sou o Nininho, viu gente? Né Dino? Quem que eu sou? Quem que eu sou? Você é o Nininho. É! Eu tenho um slogan no meu canal. Sabe como é que é? Sabe como é que é, Dino? Eu sou pequenininho, mas não sou bobinho, hein? Tá? Eu sou pequenininho. E você, Dino? Como é que é do seu canal? É... Hello, Hello, Jogador e Jogador. O Ratinho é o que que fala? É o Dino. Não entendi nada, mas fica assim, viu Dino? Eu sou pequenininho ainda. Eu tenho três anos, Dino. Você sabe, né? Hello, Hello, Jogador. Ah, eu faço ainda. Eu sou pequenininho. Eu não tenho versinho. Eu tenho três anos. Ah, é. Você tem o quê? Você tem o quê? É... O nome maravilhoso que hoje o nome é cama. Ah, serve pra quê? Pra camar? Cama é pra camar, não é? Eu não sei. Eu tenho uma pergunta aqui. Acho que você vai mostrar, hein? É assim, ó. Oh, oh, Dino. Presta atenção, Dino. Presta atenção, Dino. Presta atenção, Dino. Ah, presta atenção. Você não presta atenção? Tá prestando o quê? Quando eu couro leite, fica leite coado, certo? Aham. Leite coado. Quando você couro o chá, fica chá... 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 Chá coado, ó. Chá coado, mãe. Quando você estava na barriguinha da sua mãe, você pensava? O que você falava lá? O que você achava lá? Eu não falava nada. Não? Não, eu ficava tipo... É. Eu só vivia por viver. Ah. Pensava nada? A minha piada da uva passa foi muito ruim. Você não pensava que ia ser o Dino, então? Não. Eu pensava que ia ser o Nininho. Falava que ia chamar Nininho, ó. Ó a cabecinha, ó. Nininho. Oh, Dino, Dino. Quem aí achou a minha piada ruim? Ah, nós vamos ver lá. O pessoal explica lá pra nós depois, né? Dá uva passa... Mas tem que dar o like, hein, gente? Tem que dar o like. Senão ela fica tristinho. Assim, né? Ó. Tristinho. Ô, Dino, Dino, Dino. Uhum. Au! Au! Ah! Ah! Eu não gosto. Eu não compro papel. Não compro papel. Ô, Dino, Dino. Oi. Peço atenção aqui, né? Olha aí. Ó. Eu sou pequenininho, mas não sou bobinho. E o Cê? Ah! Você já falou, já falou, já falou. Quando Deus espirra, ele fala Tchim! Espirro, né? Uhum. O que que cê tem que dizer pra ele? Pra Deus. Pra Deus. Cê fala pra ele assim, que Deus te crie. Uhum. É. Deus espirrou. Aí cê tá perto dele, certo? Uhum. Cê fala, Deus te crie. Uhum. Aí cê não entendeu piada. Cê não entendeu. Uhum. Oh, Dino. A coisa é meio complicada aqui pra nós, né? Uhum. Quando cê for, o quê? Chegar lá, crescer bastante. Cê é pequeno. Eu tenho nove anos, né? Eu tenho três. Quando cê crescer, cê vai querer pensar como criança? Como nós hoje é assim? Cê vai querer pensar... Eu tô muito bobo. Eu não quero pensar como um bobo. Ah, mas cê é bobo. Então, eu não sou, não. Eu sou espertinho. Quanto que é um mais um? Eu sou pequenininho, eu não sou bobinho. Então, quanto que é um mais um? Mais um o quê? O quê? Um mais um. Mais um o quê? Cê falou um monte aí, não sei agora. Tem que pegar a procuradora, né? Mais um? Eu acho que é bastante. Mas não sei. Eu tô pequenininho. Qual o número que dá mais um? Na minha escola eu só vou pra brincar na areia, né? Eu chego tudo sujo em casa. Minha mãe fica brava. Cê fica sujo quando cê vai na escola? Dino? Só se tiver educação física na quadra, talvez. Ah, mas Dino, cê tem que chegar sujo pra sua mãe te lavar. Dino, eu acho que vai ter que encerrar por hoje. O que cê acha? Você é educado, Dino? Cê é educado? Uhum. Eu sou muito educado também. Eu não sou muito não. Minha mãe reclama de mim todo dia. Ela fala que eu dou trabalho pra ela. Eu não sei, mas eu sou pequeno, né Dino? Beleza, Dino? Uhum. Beleza, Dino? Obrigado pela entrevista. Você é pequeno e azul. Você parece Smurf. Obrigado pela entrevista. Depois nós vamos fazer mais, né? Vamos. Beleza. Cê quer perguntar pra mim? Vamos fazer outro dia que hoje eu tô cansado. Meio cansadinho já. Tá? Tá. Vai mais tarde, mais tarde. Beleza, Dino? Ô gente, se inscreva no canal Coisas do Souza e no canal... Dino Jogador. Isso, 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 Dino. Isso, isso. E dá o like também, né Dino? É. E tem um tal de sininho, né? O que que tem que fazer? Tem que acertar o sininho por quê? É. O que que tem que fazer, Dino? Bora, Dino. Eu tô perguntando. Quando você aparecer. Para jogar. Cê é gozado, hein Dino? Quando você aperta o sininho. Dara de fazer... Quando você aperta o sininho. Aparece três opções. Cê clica no sininho ativado. Porque aí vai se inscrever todas as notificações. É verdade. Pra mim também, pra mim também. No meu canal também, né Dino? Beleza, Dino? Até outro dia, hein? Beijinho, beijinho, beijinho. Aqui, ó. É brincadeira, é brincadeira. Tá bom, Dino. Cê é muito gostado, Dino. Vai ser legal, hein? Eu gostei da entrevista. Você tem um olhinho esbugalhado. É, eu sou pequenininho, Dino. Beleza? Explode de like aqui, ó. Isso, 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 isso. Isso. Tchau, tchau, Dino. Tchau.